E hoje quero apresentar também a vocês, registrar essa presença tão bacana do nosso querido amigo José Carlos da JC Neto Eventos, que nunca volta a nenhum chamamento. É bater na porta dele que ela rápido se abre, né Zé? O coração também sensibiliza-se o bolso e a contribuição vem com certeza. Para vocês terem uma ideia, nós arrecadamos até aqui 30 das 35 televisões que queremos arrecadar para aparelhar todos os quartos do Sul lá da Santa Carta. O Zé gentilmente ofereceu 4 aparelhos, né Zé? Já dando uma cota tão importante. E Zé, fala para esse pessoal que nos assiste, como é gratificante a gente participar disso. Como é gratificante nós nos doarmos, por mais que a gente se doe, é tão pouco perto da grandiosidade da causa, né? Bom, primeiro mais uma vez agradecer poder estar no seu programa, que é uma honra, tá certo? Em todos os bons e melhores eventos ele está presente e a gente podendo estar junto, podendo ajudar. A gente vai fazer isso, a gente, eu falo, o JC Neto, como família, como empresa, vou poder fazer isso com o maior prazer. Então, seus telespectadores, mais uma vez, obrigado por me aguentarem. Mas a Santa Casa, a gente não tem o que falar da Santa Casa. O que eles precisarem, o que a gente puder fazer, eu acredito que todas as pessoas que possam ajudar é muito gratificante. O trabalho da Santa Casa é muito sério, é uma entidade muito honesta. Conhecia o trabalho a fundo, acho que a coisa de 4 anos, 3 anos, eu não conhecia tão a fundo. E assim, tudo que eu puder fazer pela Santa Casa, dentro dos meus limites, é claro, eu vou fazer. E eu convido as pessoas que puderem fazer o mesmo, para poder sentir o que eu sinto quando eu faço isso. É gratificante. Visitem a Santa Casa, vão ver o trabalho, ver o que eles fazem. Porque assim, as pessoas falam muito, é isso e aquilo, vai ver o que está acontecendo, vai ver o que está fazendo, para ver a seriedade. E aí você vai ver que é gratificante poder ajudar. Isso é aquilo, né? Nós que conhecemos tão bem a estrutura da Santa Casa, nós que tivemos o prazer de recepcionar aqui o presidente da Federação das Santas Casas do Brasil, e ouvir dele que esta Santa Casa é exemplo de gestão de saúde para o Brasil, nos orgulha, podemos participar, podemos colaborar, podemos somar, para que cada vez mais ela ocupe essa posição. A primeira Santa Casa do Brasil, né? Então, não importa, gente, ele doou quatro televisões. Não vale nada mais do que quem doou o botão de uma outra, de quem só comprou o convite para estar aqui. Agora, é como ele mesmo falou, tudo que a gente puder, faça, faça de coração, faça com a certeza de que o irmão nosso vai se beneficiar disso. Faça pensando sempre no seu semelhante e não esqueça nunca daquele mandamento tão importante da Bíblia. Amai o seu próximo como amas a ti mesmo. Se a humanidade pensasse e agisse um pouco mais assim, nós teríamos um mundo tão melhor, não é, Zé? Então, Bragança é uma cidade tão boa, Santa Casa, a gente podia ter um mundo tão melhor dentro de tudo que está acontecendo no país hoje. Eu volto a dizer, é gratificante poder participar em coisas sérias, ou seja, em entidades sérias, com pessoas sérias, que têm o mesmo intuito, que tudo vá para frente, que tudo vá bem. Então, é gratificante poder ajudar. A gente tem hoje o João como provedor, teve o seu Enir, o Pia, sempre que é um grande parceiro. Ele sabe que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, eu falo a gente como empresa, como família Joceneto, e quem puder ajudar vai se sentir bem. Tenho até que falar, a gente está hoje aqui no Asilo, que é o Erinor, o presidente, que é outra entidade muito séria também. Então, a gente tem muito lugar que a gente pode ajudar hoje, Santa Casa, outras entidades, a gente pode ajudar, a gente deve ajudar. Se a gente for esperar os nossos políticos, os nossos administradores, infelizmente, a gente tem que fazer. Mas, agradeço por estar aqui, mais uma vez te ver aqui. Onde ele está, é certeza que é sucesso, certo? Obrigado, Zé. Um prazer sempre estar com você. Muito obrigado por mais essa colaboração, pela presença, pela contribuição. E na próxima, esperamos você, amiga, você, amigo, para mais um grande evento, da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Joceneto, presente na primeira edição da Feijoada do Bem.